Música Um assaltante morreu em uma troca de tiros com a polícia na zona oeste da capital A polícia militar foi chamada depois que três homens armados se preparavam para roubar um micro-ônibus do transporte especial Detalhe, eles já tinham assaltado um ônibus do transporte público Por volta de uma da manhã uma equipe nossa após receber a denúncia de que tinha ocorrido um assalto a ônibus da Transena Foram para lá intensificar o patrulhamento E em um determinado momento foi avistado três indivíduos e todos três armados Quando eles avistaram a viatura, trocaram tiro com a viatura Eles estão utilizando lá dentro arma caseira de calibre 12 E nessa troca de tiro, um deles foi atingido, não veio a óbito no momento, ficou lá agonizando Foi-se pela guarnição chamado SAMU para prestar os socorros E quando o SAMU chegou, foi verificado que ele estava em óbito Moradores da área do Santo Agostinho ainda ouviram os tiros Eu não sei qual tiro foi, mas foi um bocado de tiro Mas nem abre a janela para ver, que não adianta, né? Perigoso O suspeito que morreu era um jovem de 20 anos e foi identificado como Leandro Santos da Silva Os dois comparsas fugiram para um local conhecido como Beco da Chiquitita Considerado área vermelha do tráfico de drogas Os assaltantes já eram conhecidos da polícia Segundo a polícia militar, o trio vinha sendo monitorado desde o mês passado Suspeitos de assaltar pelo menos 20 coletivos do transporte público E micro-ônibus do transporte especial na zona oeste de Manaus E a partir daquele momento a gente começou a monitorar Porque a nossa ideia era pegá-los e prendê-los E desde esses 15 dias a gente já fez 4 prisões lá no local Que é um local conhecido já como área vermelha Tanto para o tráfico como para a área de assalto E desses 4, alguns já foram soltos Motoristas das rotas do distrito confirmaram que assaltos em ruas do Santo Agostinho São constantes E por falar em roubo, uma parada de ônibus virou alvo dos assaltantes Na Cachoeirinha, zona sul de Manaus Até a dentadura de um passageiro foi levada Quem passa por aqui vê logo os cartazes com mensagens de aviso Já são várias as vítimas nesta parada de ônibus Os assaltos se repetem todos os dias É bom sim para se alertar o povo porque o Amazonas está demais mesmo Pessoal, está tão perigoso que ladrão está roubando ladrão Na parada de ônibus Não é brincadeira Ponto de assalto Você pode ser a próxima vítima Esses são dos avisos que foram pregados nestes cartazes Aqui na parada de ônibus na Carvalho Leal Porque os usuários do transporte coletivo Estão revoltados com toda essa situação Perdi meu... No momento eu estou sem celular porque eu fui assaltado duas vezes Duas vezes eu fui assaltado Comprei um, ainda estou pagando o outro e fui assaltado Porque ninguém pode mais andar despreocupado aqui em Manaus E no resto do Brasil Por causa de tanto vagabundo Já essa dona de casa acredita que os culpados são os próprios usuários de ônibus Que às vezes dão margem para os assaltantes Como por exemplo, o celular na mão A pessoa já sabe que não pode andar com o celular Então acho que isso não significa nada Porque vai dar consciência da pessoa O seu Gilberto trabalha ao lado da parada de ônibus Ele conta que foi assaltado pelo menos 12 vezes em dois anos E já testemunhou assaltos inusitados Tem um negócio aqui que aconteceu Que eu passei até por mentiroso Que eu não tive como bater uma foto do meu celular no preste A mulher foi roubada aqui Levaram até a dentadura dela aí nesse coisa Aí eu passei por mentiroso aqui Sério? Foi Aqui é direto Aqui não tem horário aqui para não roubarem Aqui é de noite, é de dia É 10 horas da manhã, é 8 horas 7 horas da manhã eles estão fazendo arrastão aí A polícia militar informou que o policiamento na área Vai ser intensificado a partir desta quarta-feira Sábado tem final do Barezão Feminino Iranduba e 3B se enfrentam na Arena da Amazônia Os repórteres Marquinhos Pereira e Alisson Mota Acompanharam as preparações dos times No sorriso da meia atacante Sorriso Já dá para ver como está o clima entre as jogadoras do 3B Antes do segundo jogo da final Bem descontraído Aqui não é lateral? E vai lá até lá? Na primeira partida no estádio da Colina As equipes empataram em 2x2 Nessa terça-feira as meninas treinaram forte a parte física E as roubadas de bola O Iranduba precisa apenas de um empate Para garantir o heptacampeonato Levando em consideração a excelente campanha do clube na primeira fase Já o 3B precisa vencer para ganhar o Barezão pela primeira vez E não vai ser fácil Já que os dois times se enfrentam por trás da maior rivalidade do futebol feminino no Amazonas Mas toda essa rivalidade começou fora dos gramados Quando as equipes ainda eram parceiras Depois da separação O presidente do 3B, Bosco Bindá Disse que o Iranduba passou na frente do time Na contratação de duas jogadoras O que deu início a toda a polêmica Mas agora eu tenho que defender essa camisa que eu estou vestindo E futebol é isso Futebol, a gente cria uma rivalidade dentro de campo Mas fora, eu conheço algumas meninas que estão lá Mas a gente vai para ser campeãs Apesar de ser um time novo O 3B tem mostrado eficiência Fez a segunda melhor campanha na primeira fase E tem jogadoras que atuam na seleção Para as atletas A expectativa para a final é a melhor possível Está confiante A gente sabe da qualidade delas Mas a gente confia na nossa também Então é um jogo bem difícil E que a gente vai com tudo por cima delas A final é nesse sábado às 5h30 da tarde Na Arena da Amazônia Tempo fechado não assusta Quem tem um caso de amor com o futebol E o sol que logo aparece Também não atrapalha Elas já estão acostumadas com o calor de Manaus Até o técnico que chegou faz pouco tempo Focado e exigente Estamos bem focados Todas estão muito cientes do que tem que fazer dentro de campo E esperando chegar o sábado logo Para a gente ir para a Arena A Arena aí, se Deus quiser, lotada Nos empurrando Para um grande jogo Nesta quarta o aquecimento foi puxado Para todo mundo Goleiras, time reserva, titular Jenny e companhia Que são da seleção brasileira A Cuiabana Bruna Acabou de comemorar o aniversário Foi ao lado das meninas da seleção Na China E foi ela quem fez o primeiro gol De uma atleta de um time do Amazonas Com a amarelinha Eu fiquei bastante surpresa Com a qualidade do futebol feminino Aqui do Amazonas E estou bastante feliz De estar podendo Disputar uma final do campeonato amazonense Que eu acredito que muita gente não conhece Mas que é uma competição muito difícil Nem ela e nem o técnico Adiantaram muita coisa Sobre a preparação para a final do Baresão O treino desta quarta Foi cercado de mistérios A pedido do técnico Nós só acompanhamos cinco minutinhos do treino Ele preferiu manter em segredo O esquema tático E as jogadas ensaiadas Isso mostra que não tem considerado A vantagem do empate nessa final Eu acredito que o Iranduba Entra nas competições Sempre com o objetivo De alcançar o primeiro lugar Assim que a bola rolar na arena Não é só a final que vai estar em jogo É uma nova fase para o Hulk da Amazônia Que pode começar com o heptacampeonato E o esporte amazonense está de luto Hoje foi dia de prestar homenagens A Amadeu Teixeira Pioneiro no futebol no Amazonas Que faleceu ontem à noite Amadeu Teixeira começou a trajetória em 1955 Quando ajudou a fundar o América Na época o futebol amazonense ainda era amador Amadeu Teixeira é um dos principais ícones Do futebol amazonense Ele até passou por outros times aqui da região Mas a maior parte da trajetória dele Foi no América Onde ele ficou por 53 anos Se a gente falar no senhor Amadeu A gente precisa focar no América Que o América era a vida dele E o América era o Amadeu Teixeira E hoje na arena Amadeu Teixeira O dia foi de homenagens E de saudar o glorioso esportista Pois é, a maior lembrança dos amigos Foi a passagem dele pelo América O professor Antônio conheceu Amadeu Em 1963 E lembra bem como o ex-técnico Era apaixonado pelo time Mas o maior contato que eu tive com ele Foi quando eu treinei com ele Essa que é a realidade Quando eu voltei do Paissandu de Belém Em 1967 Antes de ir para o Nacional Eu e o meu irmão Edson Nós treinávamos com o Amadeu Teixeira Amadeu Teixeira entrou até para o livro dos recordes O Guinness Book Como treinador que ficou por mais tempo À frente da mesma equipe de futebol Um homem que deu a sua vida Por essa coisa fantástica Que não é outra senão A bola Onde gerações passaram E ele pôde conduzi-lo na direção De ser homem Porque uma grande verdade Precisa ser justificada A todo momento Ele não era só o treinador Mas ele era mais do que isso Ele era o amigo O ex-presidente sofreu um acidente doméstico E teve o pulmão perfurado Por uma das costelas fraturadas Ele estava internado na UTI De um hospital particular Havia quase três meses E na noite dessa terça-feira Teve falência múltipla dos órgãos O enterro foi no cemitério São João Batista E as homenagens vão continuar a Amadeu Porque hoje, durante a partida Entre Santos e Vasco Na Vila Belmiro Será feito um minuto de silêncio A quem podemos chamar de pioneiro Do futebol amazonense Estamos todos de luto pelo seu Amadeu O Jornal em Tempo dessa quarta Termina aqui Mas você pode acompanhar o Jornal em Tempo Pelo Facebook do Em Tempo Também no Portal em Tempo Ainda no nosso canal no Youtube Uma ótima noite para você A gente se encontra amanhã Às 17h15 Até lá Tchau 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 Tchau